Saudações netoibáticas e vamos seguir para a atualização da loja de Fortnite para o dia 14 não, para o dia 15 de 2020, bora lá então bom, ok, nada no mês portanto temos aqui a lâmina plasmática, calibrada para a dominação absoluta parte do conjunto de dominação, apresentada na temporada X, 800 F-Bucks e tem alguns estilos que é este estilo azul e também o estilo vermelho é fixe, mas não é nada de jeito, acho que não vale a pena tem aquela cena além de tipo, a despergar-se e o brulho que ela faz é este, muito fixe depois temos o fogo angular, é uma skin para armas e veículos vou fazer aqui uma passagem rápida pelas armas e também pelo barco fica fixe, não é, mas não é assim nada de jeito eu pelo menos acho que não gosto, 800 F-Bucks também está acessível a muita gente é uma skin animada, atenção, tem isso a seu cargo portanto é essa vantagem, não é, para quem é comprar e foi apresentada na temporada 10 depois temos aqui esta skin, acabou o tempo, Hora da Vingança parte do conjunto de dominação, apresentada na temporada X com estilos selecionados, portanto temos aqui também a Exo Espinha e o Opressor esta é uma skin que eu tenho, que por acaso está fixe tem a sua versão azul e também a versão vermelha é uma skin lendária, portanto 2000 V-Bucks, 20 euros, 20 paus para esta skin e fica fixe, fica fixe, mas tem ali um X, tem ali várias coisas marcadas ali nos braços e assim depois temos a Mestra da Arrancada e porquê? porque no modo turno me rouba a vitória, não é? parte do conjunto de ponto de fuga apresentado na temporada 5 agora fixe havia um problema com esta skin, não é? quando ela tinha capacete naquela parte preta do pescoço desaparecia já foi crescido, tem este estilo também agora sem capacete a versão masculina também o tem e tem esta espada aqui, a ignição que é, tem a descrição, então de a partida 1500 V-Bucks, também está bueno, nice depois temos a Tormenta a Tormenta Maza Delta custa 1200 V-Bucks cria um redemoinho e também a parte do conjunto de ponto de fuga, claro portanto é um glider depois temos este glider, não é? a parte do conjunto RPM apresentado na temporada 5 e este se chama-se Clown 1200 V-Bucks depois temos aqui, então o Mestre da Ultrapassagem portanto tem este skin assim nos tons de branco eu normalmente uso-a quando quando existem cenários brancos como por exemplo agora no Winterfest usei algumas vezes esta skin esta é a skin também que no Honor tem a sua versão azul metalizada portanto é uma skin muito fixe tem esta mochila, não é? também comprei mais pela mochila tem esta se tivesse só a espada também não era uma mas a skin ainda em si é correira portanto corte caminho e parte do conjunto de ponto de fuga apresentado na temporada 5 e custa 1500 V-Bucks depois não temos mais nada temos aqui o regenerador um bom garoto que não tem medo de mostrar os dentes isto é parte do conjunto de jaquetas animais apresentado na temporada 6 e tem estilos selecionáveis portanto tem o estilo preto eu por acaso acho mais fixe que este não é? este é o original portanto isto tem nem a cabeça um demónio qualquer dentro de um cão etc não é? depois pronto depois também temos aqui já vem de um mesticato ao ao não é? parte do conjunto de arquitetas animais 1500 V-Bucks e esta mochila e também tem a sua versão branco e preto se bem que eu aqui gosto mais desta depois pronto depois temos a britareta que é uma careta não é? ataque de novo e de novo e de novo e de novo 500 V-Bucks tem as sessões que vocês estão a ouvir temos a maciez voadora também buena nice portanto é um glider uma asa delta correira afofada e pronta para pousar porque isto está em brasileiro não é? e temos aqui então a saltadora saltitando para a vitória o espécie de isolável eu também tenho este por acaso este curto mais que o original mas pronto temos então estas skins aqui depois temos a patife ui temporada 4 quando ainda insisti à prisão no mapa escape do ônibus de batalha parte do conjunto presidiário ok eu tenho esta mochila ali um gato uma lanterna um mapa umas joias cristais e pronto é fixe é aquela skin tryhard digamos assim também é aquela skin que está fixe não é? 1500 V-banks etc depois temos aqui o grafiteiro tóxico o mundo é a sua tela desde a sua marca muito fixe apresentado na temporada X portanto temos aqui também a mochila de arrombamento não fácil de compor ok mas esta é uma skin correira esta é uma skin que por acaso está fixe não há muitas skins no tom de verde também para reparar nisso e com esta 1200 V-banks depois temos o quadriculado esbanho estilo apresentado na temporada não apresentado de volta mais uma skin de barnes e veículos que fica então assim também animado portanto não é muito diferente da primeira que vimos temos então cruzado mas é uma dança que eu gostava de ter é uma dança se expresse temos também o fio dental o Invento aqui está portanto tem a vozinha completa uma versão alternativa do Floss temos o passinho lentinho portanto esta é a loja então para o dia 15 de 1 de 2020 temos então aqui algumas coisas fixas mas é uma loja fraquinha temos novidades não há nenhuma portanto loja fraquinha pois é o código netweb usando o código netweb estão-me a apoiar e eu irei trazer algumas coisas para vocês poderem participar e ganhar do jogo etc lembrar lembrar que também usando este código no battlebreakers na aplicação deste novo jogo de epicamps e também na epicstore ao fazerem as vossas compras de jogos pc por lá ou serviços estão também a ajudar portanto tudo o que eu recebi de vocês será aplicado então através do jogo em passatempos para vocês em giveaway e pronto pessoal esta é a loja está fixe mais um vídeo deixem-me o vosso comentário na zona exclusiva para isso qual é a skin que mais gostam qual é a skin que menos gostam qual é que queriam comprar qual é que não queriam comprar qual é que esperavam que aparecesse qual é que não apareceu etc eu sou o netweb para que esteja tudo bem com vocês netweb is off arrasem até a próxima